Quis um entrocho, entrocho que se chamava antigamente entrocho, do carnaval, não é? Lá nos fez pregar botões, quadrados de trapo, isto eram trapos de antigamente, todos, todos de antigamente. Eram estes quadrijatos que se usavam, estes botões que se usavam e nós agora aplicámos aqui e vamos vestir o boneco. Sou arquivoformação e de certa forma caí na museologia um pouco por empurranço, sobretudo porque já havia uma prática de trabalho com a comunidade no levantamento arqueológico e foi a partir desse trabalho, um bocadinho dessa prévia integração na comunidade que nós começámos este trabalho aqui com a comunidade no museu. O Conselho de Cachoeira é um conceito particularmente agrícola na sua história e sobretudo é uma terra de ganhões, de gente que trabalhava a terra sem ter terra. Como tal, nós procurámos sempre que a criação deste espaço de museu tivesse duas particularidades que fossem, no fundo, a radiografia da sua criação. Por um lado, que o mais importante não fossem os objetos, mas as histórias que os objetos contam e as pessoas que estão por trás dos objetos. E essa foi uma preocupação primeira. Por outro lado, que se quisermos o discurso expositivo fosse um discurso onde o objeto é uma coisa natural, onde as pessoas podem tocar, onde as pessoas podem olhar por dentro, meter a mão. Há algumas delas, inclusive, é trabalhar com elas, como o descabelador ou a tarara. Portanto, há aqui uma preocupação de que objeto e visitante se possam dialogar um com o outro automaticamente. Na construção da própria exposição, há a mão das pessoas de cá. As pessoas que trabalharam com o Ará, trabalharam com a Chagua, o pastor, o Sr. Francisco, que nos ajudou a fazer a cabana do pastor, mais ou menos a instalar aquilo que era o mobiliar do pastor. Portanto, nós procuramos que mesmo o discurso expositivo tenha por base aquilo que são as pessoas de cá e a maneira também como elas veem que os objetos podem ou não podem estar representados. Já trabalho aqui há 12 anos, tenho uma relação muito grande com a população e o trabalho tem sido extremamente positivo. Gosto muito também de trabalhar aqui em parceria com o Dr. Miguel Rego. Já fizemos muitas coisas, ainda vamos fazer mais se as quiser e tem sido extremamente interessante e positivo, quer para a localidade, todos os trabalhos que temos desenvolvido, para a comunidade, quer para o desenvolvimento das nossas crianças, que ao fim e ao cabo é o nosso principal objectivo. Nós, quando vimos aqui, depois a seguir exploramos sempre tudo aquilo que vimos em sala de atividade. e os miúdos gostam muito de tudo o que vem aqui porque isto, ao fim e ao cabo, é o dia-a-dia. Nós estamos numa localidade rural e isto são coisas que eles estão habituados a ver, até nas casas deles, dos avós, porque aqui a população é muito envelhecida. E os miúdos têm muitos contactos com avós, familiares mais velhos, que têm muitas destas coisas em casa. Não lhes é completamente estranho, mas depois fazemos sempre um trabalho sobre aquilo que viemos visitar, porque só assim é que têm interesse também de visitar o museu. Não precisa ter uma criatada em saco roto, como se costuma dizer. Portanto, o Museu da Ruralidade tem neste momento quatro polos e nos próximos dois anos vai ter mais um. Portanto, os polos são criados em função das necessidades ou da sensibilidade da própria comunidade. Por exemplo, o primeiro polo criado fora da casa-mãe, que é este onde estamos, é o Museu da Almeiru, a minha escola. Foi um bocadinho aquilo que a comunidade pediu para ter, num antigo edifício da escola primária, que provavelmente ia cair, estava em profundo estado de gradação, e numa consulta que foi feita à comunidade, a principal coisa que pediu para aquele espaço foi ter lá o museu. Nesse polo do museu, o que temos, no fundo, estamos a construir a genealogia da comunidade escolar do Conselho de Castro Verde, para além de estarmos, de certa forma, a arquivar tudo o que são manuais escolares desde o século XIX. Depois, um outro polo é o polo dos Aivados, que foi o segundo polo criado, porque os Aivados têm uma particularidade muito interessante, porque são uma aldeia comunitária com um território de 400 hectares, e um território que é da comunidade desde pelo menos 1562. Portanto, é uma história única no país, e que tem uma série de particularidades, desde a gestão, que é feita há três em três anos, o pagamento dos manuais escolares aos alunos, desde que entram na escola até que saiam da universidade, o jantar de Natal pago pela comunidade, a lenha de Natal pago pela comunidade, uma série de coisas que a comunidade tem, e que gera desde o século XIX. E, portanto, fizemos um pequeno polo também a explicar isto. O último polo é o do Lombador, que é sobre tecelagem, que é um polo que procura mostrar a realidade das transumâncias do gado que vinham para os campos de Oric, e que, aliás, cujo controle se fazia exatamente aqui em entradas, na herdade da Pardigoi, não é por acaso que em entradas é em entradas, porque, no fundo, é a entrada do campo de Oric, dos gados que vinham desde a saída da Estrela, e no tempo dos Felipes, desde Salamanca. E, portanto, esse polo que mostra um bocadinho este processo da transumância, e, ao mesmo tempo, valoriza uma das atividades principais ligadas à questão dos gados, que é a tecelagem. E, de certa forma, a nossa homenagem também às mulheres e ao papel importante que elas tiveram na consolidação destas comunidades. Quando quiser que eu ponha outros riders eral, onde faram 한다? Aqui,allo, debaixo de estar mais, custa mais, informações Tipo, E vamos ao outro. Não há, não acho que a doutra são a paixão. E vamos ao outro. E vamos ao outro. E vamos ao outro. E vamos ao outro. E vamos ao outro se não. E vamos ao outro se não. E vamos ao outro. E vamos ao outro. Desenfonte de solinha. Faça assim. Faça assim. Ou tem duas, vai. Já não tens água clara. Tens água com abundância. Mas toda a gente enfara. Agora tornaste cara. Para a freguesia que tinhas. Já não tens água clara. Adeus ao ponte do Inha. Esta moda tem uma história. Era uma fonte que tínhamos ao pé do povo. Íamos lavar lá a fonte. Foi. E depois assim que puseram a água em canalizada secaram a fonte. Secaram a fonte. É dentro da fonte mesmo. Roubaram o nascente da fonte para o poço. Ficou secar. Ficou secar. Ficou bem todos os dias. Secou-se. A fonte secou-se. Ficou-se. A fonte secou-se. Nunca mais teve água. Foi para o poço. Foi para o poço. Foi para o poço. A gente está a beber todos os dias água de... Da fonte do Inha. Da fonte do Inha. E quem fez a moda? Foi o senhor que já morreu. Qual era o nome dele? Manuel Custódio. Que era daqui? Manuel Custódio de Raposo. Era aqui de entrada. Nós estamos num tempo muito difícil, sobretudo porque nós sofremos muito a imigração aqui. E sofremos nos anos 50 e 60. E sofremos ainda um bocadinho nos tempos de hoje. Agora para um bocadinho. Mas temos uma comunidade muito envelhecida. Muito envelhecida. O que nós procuramos é desenvolver algumas atividades em que eles também se sentam integrados e que se integrem. Por exemplo, nós fazer coisas aqui ao fim do dia, depois das 6 da tarde, é quase impossível porque as pessoas já não saem. Mas, por exemplo, agora por causa desta exposição que temos, das máscaras, uma parte da exposição é feita pelo ar da terceira idade aqui do Conselho de Castro Verde. E neste caso do outro de Santa Bárbara. Porque nós depois também não fazemos tudo no mesmo sítio. Procuramos que as atividades sejam desenvolvidas em muitas das outras aldeias do Conselho. E por exemplo, aqui nesta exposição que vai ser inaugurada amanhã, algumas das máscaras se foram feitas num dos lares da terceira idade aqui do Conselho de Castro Verde. E aí E aí E aí E aí E aí